Música Onde esse santo não quis ir Não quero mais É pra valer Você vai ver E fica sozinha Sofri demais Pode ver É bem melhor Criar galinha Do que você É melhor É melhor criar galinha Do que você Sem pena e sem dó Valeu moçada Viu com Deus Na próxima Viu com Deus Viu com Deus Na próxima Valeu caravanas Tá chegando lá E se avanto Parabéns Música 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 Obrigado, obrigado, obrigado Fique com Deus Que o Papai do Senhor descer cada um Nossa Senhora da Aparecida descer cada um Até a próxima, se Deus quiser Foi possível fazer Mesmo a gente ruim Muito obrigado, rapaz, do som aí Pela força, obrigado Deus mais, parabéns Amigo da vida Um abraço, valeu, fui